Salve, salve! Família mais incrível desse Brasil. Hoje vamos reagir aqui a Gols Malucos no PES 2021. Isso mesmo. PES 2021. Só que são top 10 Gols Malucos. Então vamos ver o que teremos aqui pela frente. Importante falar uma coisa pra vocês. O canal é isso aqui, ó. PES Legend. É tudo PES. Vamos ver se é da hora esse vídeo, manos. Começando pelo décimo. Cristiano Ronaldo carregando. Vai soltar. Ô, louco. Isso é maluco, não. Isso é golaço. Mano, que pancada do Cristiano Ronaldo. Olha, uma bomba seca sem chance pro goleiro. Merece, merece. Esse aí tá jogando muito a Eurocopa. Merece, merece muito. Vamos pro nono. Ok, é o Harry, que é o Bale. Ô! Nossa! Esse aqui foi bonito. Esse aqui foi diferenciado, família. Olha lá. Mano, o movimento que o PES. É tanto PES na cabeça que eu me perco. O movimento que o Bale fez foi da hora. Porque ele meio que deu um fake shot, mas não chegou a fazer o movimento total. Mas fez o movimento suficiente pra tirar o do goleiro. Pra enganar o goleiro. Olha ali, manos, ó. De olho no Bale. Ó. Ele meio que engana e depois, pra humilhar, ainda manda um calcanhar. Esse aqui foi mais bonito que o Cristiano Ronaldo. Aprovadíssimo. Por enquanto, muito bonito. Vamos ver o oito. Se o nono já foi assim, meu Deus. Imagina o primeiro, família. Lautaro Martínez. Lukaku. Oxi. Outro estilo Cristiano Ronaldo que a gente viu no início. Batida seca do Lukaku, ó. Muito bonito. Óbvio, né? Uma batida assim de fora da área. Seca. Bonita, né? Não é que um gol não é bonito. Mas eu prefiro ainda o do Bale. O do Bale eu achei mais topzera. Vamos lá, Neymar. Aí é habilidade pura. Sai do primeiro. Marcação moscando. Marcação moscando. Que louco. Meu Deus. Aí não dá, né, mano? Aí não dá. Aí brincou, né, família? Tame. Já não bastava o driblezinho que ele deu aqui, a carretilha. Olha. A carretilha depois. Você pensa. Nossa, ele vai dar uma bicura na bola, né? Vai dar um chute forte. Nada. O Neymar pegou e colocou a bola. Ó. No cantinho do goleiro. Sem chance. Bom, agora a gente faz o seguinte. O Bale tá aqui. O gol do Neymar tá aqui. O Neymar, por enquanto, é o meu top 1. Entre os top 10. É isso. Seguimos. Temos o sexto. Ok. Parece que é o Douglas Costa, né? Eu acho que ele mesmo. Nossa, entortou. Entortou muito. Que isso, mano? Tá louco, velho. Parece que o maluco tá jogando FIFA, tá ligado? Aqueles caras super habilidosos no FIFA que você nem consegue nem acompanhar a bola. Fica de um lado para o outro. Vai para um lado, para cima, para baixo. Driba. Olha lá. Deu elástico. Deu fake shot. Levou. E depois... Tame. É, agora pra escolher entre esse e o Ney. Qual você escolheria? Comenta. Comenta. Não pode mentir, tá? Vamos para o 5. Bola aqui na ponta. Ganhou na força. Oxi. Deu. Quem é o... Ué, é o Gabigol. É o Gabi. É o Gabi. Que agora é só Gabi, né? Ó. Nossa, me deu uma letra nervosa, mano. Nossa, que golaço. Agora eu confesso pra vocês uma coisa que me chamou a atenção. É essa câmera que ele tá jogando, mano. Essa câmera aqui, muito da hora, né? Fake de lado e bem pertinho. Mano. Golaço do Gabigol. Deve ser uma Master League brava aqui. Ou então tá jogando online. Vai saber. Ó, o cruzamento na medida. E o Gabigol vai lá em cima. E ainda ele chuta forte, né? Vamos lá. Quatro. Lukaku vai... Tocou. Eriksen. Nossa, maluco. Que bomba. Que bomba, família. Nossa, se tivesse aquele medidor de velocidade, daria mais de 200 km agora. Mano, que chute surreal. Terceiro. Já dominou diferente, né? Olha como vai, família. Que isso. Que isso. Lionel Messi. Simplesmente o argentino mais brabo da história. Ó. Como ele sai fácil, vai levando e empurra o jogador. Parece eu jogando. Só que não, né? Só que não. Top 2. Pera, para tudo. Ah, tá. PSG. E Vasco? What the fuck? O que aconteceu aqui? PSG e Vasco, família. Só tá 2x0 o PSG, meu Deus. Que milagre. Neymar. Nossa, tem até pena o jogador do Vasco. Bruno Gomes já foi driblado. Nossa, mano. Ok, ok. Ok, tá. Não sei nem comentar. Bruno Gomes, coitado. Quando que o Bruno Gomes vai enfrentar o Neymar, mano? Não, é a tabela perfeita. Até pena do time do Vasco, mano. Tava 2x0, foi para 3x0. Esse jogo deve ter acabado uns 8x10, mano. Bom, pera aí. A gente teve vários golaços. Esse aqui é o primeiro, tá? Tá como top 1 aqui. Eu achei aquele Neymar muito bonito do começo. Depois teve o Douglas Costa. Mas eu acho que o que ficou em primeiro lugar, por enquanto, para mim, foi o do Messi. O Messi meio que domina lá do meio campo. Vai cortando todo mundo. Dá a volta. Entra ali pelo meio da área e faz um golaço. Vamos ver se esse aqui consegue bater o do Messi. E vocês podem também escolher o de vocês e botar aqui no comentário. Vamos lá. Lançamento. Soares. Driblou. Oxi, já era. Nossa senhora. Meu Deus. Tô chocado. Chocadaço, mano. Caramba, ele já dominou no esquema. Deu o fake shot. Tirou. Tirou dois jogadores para o terceiro. É. É, família. Esse realmente é o mais bonito. Não tem como. Mano, o Soares fez uma festa tremenda. Que golaço, velho. E como eu falei, tudo começa já nesse domínio. A bola chega nele e já domina diferente, ó. Dando um tapinha para cima, botando no chão. Tirou o goleiro. Aí vai de novo. Fake shot, tira dois. Vem mais um. Dá um tapinha, dribbler. Ajeita o corpo. E marca um golaço. Ok. Esse realmente foi muito, mas muito bonito. Eu acho que foi o top 1. Então talvez o meu pódio aqui desses top 10. Suárez em primeiro. Messi em segundo. E aquele do Neymar em terceiro. Ou Douglas Costa. Acho que o do Douglas Costa. O Douglas Costa humilhou mais lá. Mas se bem que o do Neymar foi uma carretilha bonita. É, Neymar em terceiro. Então foi isso. Pronto. Então pronto. Temos aqui Suárez, Messi e Neymar. Oh, trio MCN. Tô louco. Nem notei. Trio MCN. Então aqui no top 3. Essa foi minha escolha, manos. Comenta aí de vocês. Eu vou estar vendo depois o que vocês escolheram. Mas mano, é sempre que eu falo pra vocês. Eu vejo esses caras driblando no pés. Eu fico com uma inveja. Valeu família. Muito obrigado por mais um vídeo. Tamo junto. Se você não assistiu o vídeo que saiu mais cedo. É só clicar no card. Tem vídeo nos outros canais também. É nóis. E fui. E aí